Olá a todos, sejam muito bem vindos, eu sou o Fábio e você está no Royal Shop. Pessoal, hoje eu quero dar uma dica, um vídeo bem rápido, a respeito de costura. Mas antes de começar o vídeo, vou deixar na descrição, um pouco abaixo, de onde você está assistindo, deixar o link do site da loja, onde você vai poder encontrar grande variedade de ferramentas para os seus trabalhos, se você está com dificuldade de encontrar, lá é o lugar. Bom, a dica de hoje, a gente vai falar sobre dimensionar a quantidade de linha que você vai precisar para fazer uma costura. Foi uma dificuldade que eu tive no começo, é muito simples de resolver isso e é muito fácil, vocês vão acompanhar. É difícil quando sobra linha, mas pior ainda é quando falta. Eu acho terrível ter que ficar fazendo emenda no meio de uma costura, acaba. Então, dependendo do tamanho da costura, você vai aprender a dimensionar a quantidade de linha. É claro que quando a costura é muito extensa, não é possível usar essa técnica. Por exemplo, você quer fazer uma costura de um cinto, fazer um detalhe de uma costura que vai na correia inteira. Então, realmente é difícil de você usar, fica muito grande a quantidade de linha, a gente vai acabar se atrapalhando. Mas quando os projetos são pequenos, eu tenho aqui um que a gente vai usar de exemplo e dá muito certo. Beleza? Então, pessoal, vamos para o vídeo e vamos para a dica e vai ver como que é muito fácil. Bom, pessoal, eu estou aqui com esse projeto aqui, então chegou a hora de fazer a costura aqui. Então, vamos dimensionar a quantidade de linha. É muito fácil. Eu vou precisar fazer o contorno da linha em todos os lugares onde eu vou passar a costura. Então, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui e uma vez aqui. Bom, então, essa quantidade de linha aqui se refere a todo o contorno onde eu vou passar a costura. Se tiver uma costura aqui, vai passar aqui também, aonde tiver. Se for a costura em curva, vai contornar em cima também. Bom, sabendo isso daqui, eu vou multiplicar essa quantidade aqui por 4 e vou puxar 4 vezes aqui a quantidade de linha. Olha só. Então, aqui, vem até aqui, uma vez. Então, aqui, já duas pernadas. Vou ter que ter 4 pernadas dessas, pessoal. Então, ó, terceira aqui, certo? E a quarta. Então, eu vou dobrando, ó, e vou puxando. Tranquilo, ó. Até... Beleza, juntou aqui. Então, aqui dentro, aqui eu tenho 4 pernadas. Então, eu deixo mais aí um chorinho aí, ó, pra poder cortar. Deixo aí mais uns 15, 20 centímetros. E essa quantidade de linha aqui, pessoal, vai ser o bastante pra gente fazer toda essa costura aqui. Não falta. Então, eu vou fazer a costura aqui e vocês vão poder ver a quantidade que sobra aqui. Beleza? Então, já estamos de volta aí. Bom, pessoal, finalizei aqui a costura. Olha só quanto que sobrou de linha, ó. Sobrou uns 40 centímetros. E essa sobra é devido à espessura do couro que eu estou usando. Eu estou usando 1,5 milímetro. É um couro bem fino. Parte do meu projeto aqui tem 3 camadas só, mas é um pedaço bem pequeno. Então, por exemplo, se você for costurar uma bainha com 3 camadas, vamos supor, isso daí vai dar 9 milímetros de espessura de couro. Então, essa sobra aqui é interessante se ter e acontece justamente por causa dessa variação da espessura do couro. Bom, a dica que eu tenho pra vocês é essa. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se gostou do vídeo, deixa um like aí pra mim. Se inscreva no canal pra ir recebendo as minhas outras dicas aí e a confecção de outros projetos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.